Oi gente, tudo bom? Então começa mais um hashtag julho e julho todo dia E vai rolar vídeos todo dia no mês de julho, nada mais que merecida em comemoração aos 100 mil E também porque estou animada que é o mês mais legal do ano, o mês do meu aniversário E essa tag se chama as 10 coisas mais legais do meu mundo São 10 tópicos e eu vou mostrar nesses 10 tópicos as coisas mais legais Os objetos mais legais que me lembram eles E vocês vão conhecer um pouco mais de mim, do meu mundo Tô muito animada, então vamos lá O objeto mais legal do meu mundo no requisito decoração, com certeza, é esse cantinho aqui É esse tambor, é um cantinho que eu amo, mas especificamente esse tambor aqui Que eu já ensinei a fazer no canal, vou deixar o link aqui embaixo, vale muito a pena assistir A galera gostou demais, eu amo esse cantinho aqui, eu amo esse tambor Todo mundo que sobe aqui no sótão, o lugar onde eu trabalho, pergunta onde eu comprei, como que eu fiz Então é um item de decoração que eu amo, eu acho super diferente E sério, eu amo O segundo tópico é livro e o livro assim, que representa as coisas mais legais do meu mundo Eu selecionei e eu separei o querido John E eu li esse livro 3 vezes, ele é um livro gigante Eu não sou uma pessoa que tem hábito de leitura, infelizmente Eu gosto muito de ir em livraria, de ver livros, eu queria muito ter esse hábito de leitura Eu acho muito legal e educativo e pessoas inteligentes Eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias, de romance, não especificamente romance Tipo Shakespeare, ai vou morrer por você Romances mais reais que eu leio a história e falo, nossa poxa, isso poderia acontecer comigo Isso é possível acontecer E ai que você entra na história, você sonha e você se coloca no lugar Porque você sabe que é uma história real, uma história que é possível que aconteça E aqui dentro tem até uma rosa despedaçada Que o meu namorado me deu Foi um livro que me marcou muito, que eu li mais de 3 vezes O filme então, acho que eu assisti umas 15 vezes, eu sei até as falas decoradas E ele é de 2010 O terceiro tópico das coisas mais legais do meu mundo é viagem E eu separei essa orelhinha aqui da Minnie Vou até colocá-la Quando eu tinha 15 anos eu viajei pra Disney E obviamente eu trouxe essa orelhinha de lá A viagem especificamente, eu não queria voltar naquele tempo da viagem Era muito imatura Eu teria feito muitas coisas diferentes Quando eu fui pra lá, eu consegui enxergar que o mundo não é só assim, sabe? Que a gente vive, não é só a nossa vidinha, nossa casa, nossa rotina Que você pode ser muito mais, que você pode sonhar muito mais e ir além E ir pra Disney me deu sede de conhecer outros lugares Me deu sede de conhecer o mundo E agora eu vou terminar o vídeo com essa orelhinha O quarto tópico é música E a única música que eu consigo pensar é a Pretty Hurts da Beyoncé É uma música que diz muito sobre o tema do canal O tema do canal desde o começo foi se ame E quando eu li a letra dessa música, quando eu ouvi ela Foi uma música que traduz tudo que eu sinto Além do meu trabalho, além de maquiagem Além de vaidade, mas tudo que eu quero passar pra vocês Primeiramente além dessas coisas Então acho que Pretty Hurts é uma música que... Sim, que é a mais legal do meu mundo O tópico 5 é sapato E eu tenho que mostrar esse sapato, por mais que ele esteja meio acabado É o meu Vans vermelho Eu selecionei esse sapato porque eu sou uma pessoa super simples Em requisito maquiagem, roupa Eu só uso tênis ou sapatinho, não uso sapatilha Eu sou uma pessoa que... Eu não sou muito delicada, assim, digamos, em requisito roupa Então eu gosto muito de usar tênis, sneaker, bota No frio a bota, sneaker E no verão é tênis, chinelo e just O sexto tópico é de maquiagem O objeto que eu separei foi a Naked 2 Que coitada, ela está toda descascada e usada Eu tenho ela há quase dois anos E vocês me xingam muito nos comentários Mas é que, gente, eu sou uma pessoa muito simples e básica Eu não gosto de usar nada de cor nos olhos Meu olho é o mais básico possível Eu sempre invisto num batom E em cores marrons No máximo preto Gente, sério Essa paleta Dá pra viver com ela o resto da vida Não preciso de mais nada Até por isso que eu não invisto em tanta maquiagem Porque ela me satisfaz totalmente Então, sei lá, é um item de maquiagem Que é o favorito da minha vida Não tem como eu mostrar outra coisa Naked 2 Forever O item 7 é ídolo Eu nunca fui uma... Eu não sou uma pessoa que tem ídolo Fã, sei lá Tipo, pega um autor E fica Ah, meu Deus, meu fã Vou enlouquecer Não, não tenho Então, a única pessoa que eu consegui pensar Que foi um homem que veio aqui E foi um cara sensacional Um cara incrível Que foi Jesus E o que eu separei, então Foi uma bíblia pra representar Jesus E ele foi um cara sensacional Não tenho nem o que falar Com certeza Ele é meu ídolo Se é uma pessoa que eu tenho que me espelhar Seria ele E não, sei lá Outra pessoa 8 Um doce Eu desci na cozinha pra montar o meu doce favorito Mas não tinha um item que é essencial Eu não sou muito chegada em doce Mas a fruta que eu mais amo E que... Ela é acompanhada de qualquer coisa Ela é maravilhosa É morango Eu amo todo qualquer doce que tenha morango Mas eu acho que um doce que eu mais amo Assim, que eu pensei O primeiro doce que veio na minha cabeça Foi morango picadinho com mel Ou com leite condensado Eu amo morango com qualquer coisa Com mel, com leite condensado, com chocolate Enfim, tudo que tenha morango Eu amo, eu sou viciada Então qualquer doce que tenha morango Eu vou amar, com certeza E o penúltimo tópico é foto A foto que representa Que é a coisa mais legal do meu mundo Eu não tenho muitas fotos reveladas De momentos que eu queira mostrar aqui pra vocês Que representem A única que eu achei E que representa muito Um, sei lá A coisa mais legal do meu mundo É essa foto que É um ano de canal Que eu tirei quando eu Fiz um ano de YouTube E eu tô muito feliz com um bolinho E uma vela de um Acesa E já fazem dois anos e meio Que eu tenho canal E muita coisa aconteceu Eu mudei muito E tantas coisas especiais na minha vida Então com certeza A coisa mais legal do meu mundo Foi ter continuado Assim, quando o canal fez um ano Foi que Que eu falei Não, é isso E pronto, acabou Eu vou me jogar de cabeça Me dedicar 100% Décimo e último É blog Um blog assim Que eu tenho que me inspirar Eu amo O blog da Vi Rocha Eu acho o blog dela Incrível Incrível Da Jessica Belcostes também Eu amo Bom gente, então foi isso Essas foram as 10 coisas mais legais Do meu mundo Agora eu quero saber Quais são as coisas mais legais Do seu mundo Escreve aqui embaixo Que eu vou adorar saber Os objetos que representam Cada tópico Da sua vida E eu adoro saber um pouco mais De vocês Conversar com vocês Então não esquece de comentar Quais são as 10 coisas mais legais Do seu mundo Não precisa comentar 10 Mas sei lá Comenta 1, 3 Coisas que representem você Muito e te lembrem Coisas legais Do seu mundo Bom, então eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Então não esquece do joinha Não esquece de se inscrever no canal E também não esquece de acompanhar O hashtag JuliJuli Todo dia Tô muito, muito animada Um beijo enorme Tchau